Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cuxi, neto de Gedalias, bisneto de Amarias e trineto de Ezequias, durante o reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Destruirei todas as coisas na face da terra, Palavra do Senhor. Destruirei tanto os homens quanto os animais. Destruirei as aves do céu e os peixes do mar, e os que causam tropeço junto com os ímpios. Farei isso quando eu ceifar o homem da face da terra, declara o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Eliminarei deste lugar o remanescente de Baal, os nomes dos ministros idólatras e dos sacerdotes, aqueles que no alto dos terraços adoram o exército de estrelas, e aqueles que se prostram jurando pelo Senhor e também por Moloque. Aqueles que se desviam e deixam de seguir o Senhor, não o buscam nem o consultam. Calem-se diante do soberano, o Senhor, pois o dia do Senhor está próximo. O Senhor preparou um sacrifício, consagrou seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, castigarei os líderes e os filhos do rei, e todos os que estão vestidos com roupas estrangeiras. Naquele dia, castigarei todos os que evitam pisar a soleira dos ídolos e que enchem o templo de seus deuses com violência e engano. Naquele dia, declara o Senhor, haverá gritos perto da porta dos peixes, lamentos no novo distrito e estrondos nas colinas. Lamentem-se, vocês que moram na cidade baixa. Todos os seus comerciantes serão completamente destruídos. Todos os que negociam com prata serão arruinados. Nessa época, vasculharei Jerusalém com lamparinas e castigarei os complacentes, que são como vinho envelhecido, deixado com os seus resíduos, que pensam. O Senhor nada fará, nem bem, nem mal. A riqueza deles será saqueada, suas casas serão demolidas. Embora construam novas casas, nelas não morarão. Plantarão vinhas, mas o vinho não beberão. O grande dia do Senhor está próximo. Está próximo e logo vem. Ouçam, o dia do Senhor será amargo, até os guerreiros gritarão. Aquele dia será um dia de ira, dia de aflição e angústia, dia de sofrimento e ruína, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e negridão, dia de toques de trombeta e gritos de guerra contra as cidades fortificadas e contra as torres elevadas. Trarei aflição aos homens. Andarão como se fossem cegos, porque pecaram contra o Senhor. O sangue deles será derramado como poeira e suas entranhas como lixo. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará fim repentino a todos os que vivem na terra.